Oh, tem um taco aqui! Por que que tem um taco na cozinha? Isso me cheira mal, mas eu vou comer Hummm, comer um taco antes de começar o vídeo é a melhor coisa, não é? É, eu espero que sim, espero que ele não esteja vencido e eu morra É, eu espero que sim, né? Mas e aí rapaziada, beleza? Eu sou o Flávio, cara, e seja muito mais do que bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, para dessa vez estamos jogando a parte número 5 de uma série que vocês estão adorando aqui no canal Chamado Five Nights at Freddy's Help You Antes de Dois Isso mesmo rapaziada, cara, o feedback que vocês estão dando nessa série é surpreendente Muito obrigado rapaziada, vocês estão amando, eu também E eu tenho um tapa no meu microfone É, tinha que começar o vídeo dando um tapa nele, né? Eu sinto dois nesse microfone, porque eu acho que em todo vídeo ele toma pelo menos umas 15 porradas Chutando, tá? Chutando Ai, ai, olha só quem é que está na nossa frente Ela mesmo, Ballora Isso mesmo rapaziada, caso você não se lembre, no último episódio Enfrentamos a Ballora Maquiamos o robô E maquiamos a Roxy Que foi muito legal, eu adorei Só que a Ballora A Ballora A Ballora Ih, rapaz É... somente o pessoal autorizado O que que esse Fizz Fast Noite? Esse aqui eu não joguei, esse aqui parece legal Vamos começar com ele rapaziada Eu acho que é uma boa escolha, vamos jogar Faça o pedido certo e mande-o pela unidade de entrega Tá, tem que fazer o pedido correto e mandar ele, ok? Use as câmeras para ver se os staffbods estão trabalhando Tá, ok É, vamos lá, vá o que Deus quiser Eu vou ter que fazer uns sucos aí e vou ver se os caras estão trampando Ok, tudo bem, né? Começou! Nossa, gente Caraca, que legal Ai, eu lembro desse lugar, eu lembro desse lugar Você está aqui Irmão Irmão, eu tenho que tocar na minha árvore de natal, cara Gente, eu tenho que tocar na minha... Ok, eu toquei na minha árvore de natal É, ok, ok Eu nem li Caffeína Ok Ah, entendi Tá, pega isso aqui Ah, entendi É só isso? Gente Acabei É isso? Ah Entendi, novo pedido Mas tá, vamos lá Eu tenho que pegar esse copo Açúcar Tá, açúcar Açúcar Ácido Agora eu coloco aqui Ó, chegou mais um cara Chegou mais um cara Não, ele foi embora, na verdade Mas tem uma puppet ali Tem uma puppet ali Que legal Nossa, que lugar legal Tá, é Cafeína Ácido Ácido Eu não estou entendendo muito bem Tá, é Cafeína É Ácido Ácido Ah, eu tenho que ver se os caras estão trampando, velho Como é que eu sei se eles estão trampando? É Cafeína Ah, tá acabando Meu Deus É, entendi Calma aí Tem tempo? Gente Tá, tem que ver se os caras estão trampando Tem alguém trampando? Aqui, aqui O que é isso? Aqui é a lixeira Tá, calma aí Açúcar Açúcar Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Ah, tá É isso aqui Açúcar Café Café Ah, entendi Tá Ok, eu tenho que ver Ó, aqui acabou a carne Carne Vai Gente, a carne quebrou, mano Tá, eu peguei isso Cafeína, ácido, ácido Cafeína Ácido Ácido Coloca aqui Vai Gente, eu não entendi nada Meu Deus, o que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não entendi nada Eu só fiz um suco Acabou? É... Ok, esse minigame foi um pouco inesperado pra mim Eu não entendi nada Ok, enfim É, vamos pegar meu presente aqui Foi um minigame legal Deu pra entender a função, né Tipo, fazer os copos Entregar Ok É, eu espero que o segundo Fiste mais difícil Eu ganhei uma opção de bolinhas Legal É, foi um minigame legal Um minigame da hora Da hora, da hora, da hora Aí, rapaziada Eu voltei pra cá, velho Tô no meu computer E bem, o primeiro minigame Foi bem de boa Não tive muitas dificuldades Eu espero que agora piorem, né Fique mais difícil Eu acho que vai ficar Só porque eu falei É, vamos ir no Fazer Arcade Ó, tem o Music Man 2 E também tem o Boone Bull Ah, boliche Que legal Eu quero jogar boliche Ok, vamos lá, rapaziada Boone Bull Jogue boliche como um Rei da linha privada do Boone Muito divertido Caraca, tem que fazer roupa boliche Eu quero muito jogar boliche Ok, vamos lá Tutorial Nossa, velho Boliche vai ser legal Não, boliche vai ser zica Não, vou falar pra vocês Jogue boliche para marcar muitos Nossa, velho Que zica, mano Fique de olho em desafios aleatórios Ah, essa Esse bicho me persegue em todo lugar, né, mano Use a lanterna para manter o mundo longe Tá, vou ter que ter uma lanterna Vou ter que jogar boliche com lanterna Manter Tá, vamos lá Vai o que Deus quiser Vai, vai o que Deus quiser Vou errar, vamos morrer com certeza Começa Nossa, que legal Mano no boliche Ai, o Ferri, amigo É toitiga, é toitiga A gente que tá sempre onde eu tô, né Isso aqui é a lanterna? Tá, tem que manter o mundo longe A Roxy, toitiga, mango e freddy Ah, que combo bonitinho São os personagens que eu mais adoro nesse jogo Quer ver? Vou conversar É É Ok Nossa, que zica Ai, eu dei um Nossa, eu joguei meu micro Strike Tá, eu não posso jogar muito longe Porque senão eu bato Isso é mancada Nossa, eu errei muito Eu errei O time tá me deixando nervoso Calma aí, vou ter que esperar mais uma vez Calma, calma 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 Acabou? Acabou? Acertei Strike 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 Que que é aquilo? É o mundo É o mundo Tem muita voz Nossa, não tava meu microfone Nossa, meu microfone foi de arrasta Calma aí, cadê minha lanterna? Caraca, que que é isso? Mãe, esse barulho não é bom Esse barulho não é bom Calma aí Ok Ah, não foi Strike Ah, tá bom Tá bom Melhor que nada 10, 10, 30, 40, 43 Eu não sei o que significa Não jogo boliche Não sei o que É É Ok 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus É isso Ai, não me preocupo Pega isso Ó, acertei Acertei Ah, o cara é muito bom O cara é muito bom O cara é profissional Cadê o Moon, gente? Ah, minha bola Minha bola Eu perdi a bola Calma aí Vem mais bola aí Vem mais bola aí, pô Na moral Gente O bicho fechou a boca Eu acho que é porque eu perdi Agora foi, agora foi Papo reto Foi bem Não foi Nossa, faltou duas Gente, faltou duas bolas Faltou duas bolas, velho Vai Ah, cara Eu sou muito ruim Desculpa, Bonnie Nossa, eu tô tão mal Gente, eu acho que eu vou morrer Eu acho que alguém vai me matar A qualquer momento Ah, melhor que nada, né? É, melhor não pido do que nada, né, rapaziada? Vamos ser bem sinceros Nossa, eu tô muito mal, velho Nossa, agora é tudo não Eu tenho que meter um Stark agora Senão eu perco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mata Stark Não foi Stark Filha da mãe Calma aí Agora vai Ó No O cara é o The Best Gamer from Brazil Vou pegar essa bola aqui Eu pensei que dava pra quebrar a TV Gente, eu ganhei? Eu ganhei Nossa, que divertido Não, foi da hora de jogar bolichão Fala aí, legal As bolas, mano Você pode arremessar Caraca, que gico Você pode só jogar a bola pra cima Meu Deus do céu Foi um caos esse minigame Eu ganhei Uma plush Caraca, eu ganhei o Glow Rock Boonie Caraca, olha que legal, gente Glow Rock Boonie Seguinte Pô, foi um minigame muito legal Ô, que maneiro Fala aí Você que tá vendo esse vídeo Ô, que maneiro Que é jogar boliche Eu bati O meu controle na mesa Eu O microfone voou pra lá Bati agora nele, inclusive E agora Vamos jogar o que Que eu posso jogar Preparação de alimento Pizza 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 O que será que é isso? Não sei Eu acho que vai fazer pizza, né Uhul Para fazer pizza Estique a massa Adicione o recheio E asse tudo Nossa, a gente vai fazer pizza Já é virtual Meu Deus Que zica Transforme pizzas prontas Nos famosos Pazzaritos Usando rolo de pizza Deixa eu ver se eu entendi Tá, vou pegar o rolo Fazer a massa Colocar os peperoni ali Colocar lá no forno Tá Ó, começou Começou Ok Ó, começou o morrinho da manhã Tá escuro, velho Tá muito de noite Aqui Ó, o suco Batata Cadê o tutorial Meu brother Fritas Tá aqui Pizza Como que eu faço pizza? Uma pizza de festa Ah, tem que pegar a massa Tá, tem que pegar a massa Vou colocar aqui Eu tenho que Ok Assim Assim Ok Ah, que legal Eu tô ouvindo a tica aqui, velho Ok Agora eu pego isso aqui Uma pizza de festa Nossa, gente É difícil Eu tenho que colocar peperoni Alguma coisa Ou acabou É, eu acho que é só isso, né Tem peperoni aqui? Não tem peperoni Não tem nada Eu acho que é só isso, gente Tá, vou assar É, acabou Ah, tica Por que que ela tá aqui? Oi Eu morri, eu acho Ai, que suco Por que que a tica apareceu aqui? Ah, mano Nossa, é um tom de coisa, velho Por que que a tica apareceu aqui? É, pizzarito Que é isso, né Casa massa É, queijo Queijo Calma, calma Queijo Queijo, carne É, queijo de novo Ah, eu errei o queijo Meu Deus Oh É, coloca isso aqui É, carne É, queijo Tô ficando nervoso Calma Queijo Não carne Não Tá, gente Eu aprendi Eu aprendi Eu morri agora Mas eu aprendi como que faz Tá É, fritas Coloca aqui fritas É, feather Que? Acabei, né Ó, ó Speed run Speed run, tica Pode vir, tica Consegui Acertei, né Acertei É, os sucos já estão feitos Tá Só esperar Só esperar Só esperar os pedidos Calma, só esperar Tá tudo organizado Tá chegando um brother aqui Oi, brother Tudo bem com você Nossa, o tanto de coisa Meu Deus Tá começando a ficar difícil agora, né Gente Tá, pizza É, queijo Não, pizza Não, carne Cara, eu vi alguém aqui Eu vi alguém aqui Aqui Coloca aqui Dez, três É, queijo Queijo natto Queijo aqui Ok É, não carne Com queijo ralado Vem aqui Aça Duas pizzas pra você Meu brother Vai embora E a tica rouba Porque ela gosta de pizza Que legal, cara Pô, mas você derrubou no chão Eu demorei pra fazer Minha princesinha O que você quer, meu rei? O que você quer? Pode mandar pra nós Pode mandar pra nós Ele quer um pás burrito Tá Ele quer de Força Colocar aqui Carne Carne, carne Coloca uma carnezinha aqui Porque ele gosta de carne Ele não gosta de não carne Também E também um queijinho ralado Vem aqui Enrola Como que enrola isso? Gente, não vai! Gente, eu não sei fazer um burrito Ah, eu fiz um Ai, eu bati no microfone É Ele quer isso aqui Isso aqui E ele quer um não carne Na salada Mano, o que que faz isso aqui Na salada, velho? Será que lá é normal Fazer isso, gente? Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui, ok Vem aqui, assa Coloca aqui Ah, é só colocar pra cima, velho Acabei Acabei Consegui, consegui, gente Olha assim Que legal, velho Ai, que bonitinha, mano Cara, que ela é muito grande Né, não Deixa eu dar altura dela Mais ou menos, né Seja você em sério Seja você em sério Eu não sei se tem uma salada aqui Ele também quer uma frita Já tá pronto Eu vi a tica ali Que legal ela ali, cara É Coloca a massa aqui Dá uma trempurrada nela Coloca aqui Coloca aqui É Queijo ralado É Não carne Ok Não carne Com carne Ai, que bonitinha, mano Ai, que bonitinha, mano Que legal Oi Dá pra relar não? Tá mutirando Terminou o movimento do meio-dia Isso aí, rapaziada Eu sei que tô meio torto na webcam Aqui, mas acontece, né Agora eu acho que eu tô reto Porque tá torto minha mesa Aqui, eu não sei porquê Mas minha mesa tá meio torta Nossa, quanta coisa, velho Queijo Pega não carne Coloca aqui Não carne Não carne Ok, ok Não carne Vem aqui Coloca aqui Aceita, outra pizza É Que mais Que mais Que mais É Outra pizza Meu Deus, quanta pizza vocês querem, meus seis É Espera só um minutinho É Aqui Aqui Quer mais Tomate Tomate Ok Você gosta de tomate Eu também gosto Carne Carne E queijo alado Nossa, quanta coisa que tem na mesa Ela comeu tudo Oh, mas você tem fundo nessa barriguinha aí Essa barriguinha magra aí Não engana ninguém Nossa, fica Tá ficando complicado Mas ok Já tá pronto, né Esse aqui já tá aqui E o de limão O limão também já tá Ele também já tá Ele quer queijo Queijo Com não carne Com não carne E queijo ralado Ok Agora vem aqui Coloca aqui Aça Pra cima Pra cima Aqui Aqui Aqui, ok Coloca uma massa Coloca aqui Dá uma triporrada Soda Soda já tá aqui Agora tá aqui Ele quer um burrito Tá, ele quer um burrito De nacho Pega o nacho aqui Coloca aqui Queijo ralado Eu vi aqui que é do meu lado Filho da mãe Que susto que eu levei Meu Deus Não carne Ok Foi o burrito Agora é Todos são burritos Ok, todos são burritos Vamos lá Vai, vai Dá três empurradas Pega isso Pega isso É Você E queijo Queijo Coloca aqui Pra cima Coloca aqui Ai meu Deus Eu vou pegar da mãe Você Aqui Burrito Oi Próximo Nossa Rapaziada Fala pra vocês Que tô cantando Nossa Que movimento Tica Você é uma filha da mãe Tá Você é uma filha da mãe Gente Não tem fim Acabou Acabou Eu pensei que não ia ter fim Eu já tava até Eu já tava até Preparando o próximo pedido E acabou Ok, rapaziada Nossa, esse aqui foi mais da hora Que o outro Eu achei Esse aqui da pizza Porque, mano É da hora Fazer pizza é muito zica Ainda mais Ah, velho Que legal Que jogo bacana, mano Ok, vamos recrutar Nosso premiozinho Porque eu acho Vai ter uma tica Eu tinha certeza Que veria ela E realmente Veio a tica Olha a cara dela Cabeçuda Feiosa Opa Olha o que tem aqui Mais um presente Eu quero Cadê meu robô? Nossa, tem um Transformers Do Foxy Pô, que zica Eu acho Que eu vou deixando Esse episódio Final Death Freddy's Help You Outage Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu adorei esse episódio Cozinhar na cozinha com a tica Foi muito zica Jogar um bondade Também foi muito legal E o outro eu esqueci Eu esqueci O que a gente fez no outro Mas acontece Bate, né Amnésia aqui Ah, xalá Eu espero muito se gostado Deixa o balão E se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E a gente se vê na parte 6 De Help You Outage Aqui no canal Falou, meu brother Uhul